Deus te amou em terra, Deus já tinha dado a igreja para Abraão, como a possibilidade da sua fé, é por isso que nós somos filhos da fé de Abraão. Abraão, o que vai acontecer? O céu é com a cabeça da morte, o homem multiplicou. Hoje somos sete filhos de ajudantes, aproximadamente, e está falando o homem do céu. Eu vou dizer isso de novo, e com calma. Luiz, sabe para onde você vai? Aleluia. Aleluia. Sabe para onde você vai? Está vendo esses legais aqui? Está vendo esses legais aqui? Existem milíades de milíades, e milhares de milhares, Rafael, de anjos, e esses anjos estão dizendo assim, Deus, como é essa coisa? Ele perguntou o meu pai do olho, porque o meu pai está lá. Ele disse assim, noivo, Jesus, como é a tua noiva? Que foram assistidos a tua noiva, me diga. Me diga, como é a mão da terra, tua noiva? Porque o nome da tua noiva, ele disse, o nome dela é igreja a mim. O nome dela é gerada da minha cruz do calvário, arrancada de dentro de mim, com sangueada na cruz do calvário. Mas como o senhor sabe que ele é só o que ela saiu de dentro de mim? Como o senhor sabe que ele é só o que ela era, o senhor saiu de mim? Eu sou o completo, quando eu era em casa, com ele o completo, eu acho que o meu dia. Ah, meu Deus do céu! Sabe por que Deus está te procurando, jovem? Sabe por que Deus está te procurando, moça? Porque você é o vazio que saiu da cruz do calvário. É por isso que ele te procura. É por isso que quando você se torne, gente, você pode preencher o vazio da cruz do calvário. Deus está te procurando com você. Deus está te procurando com a sua família. Deus está te procurando com você, jovem. Deus fez com o seu nome a maior expectativa do céu. Ele torna o nome da igreja. E logo, aparente, dezenove. Os anjos, mas meu Deus do céu. Os anjos cantam assim. Quando a igreja for subindo, subindo, subindo. Os anjos cantam assim. Reconsejemos. E alegremos. E dê-nos-lhe glória. O que a igreja são as formas do governo. E já a sua noiva é a sua noiva. E alegremos. O que a igreja é a sua noiva. E alegremos. E alegremos. Fora do amor, aleluia. De lá no seu coração, nessa coração de gemidos. Olhe para fora, olhe a quem te tem no Espírito. Expresse uma alma que desprezada por alguém. Nunca te lembrou que a sua alma não é contra a carne, nem contra o sangue. E quem te condena, quem te despreza, tem ignorado a imagem de semelhança que foi assurrubida em ti. Você tem um valor nosso. Você tem um valor nossa. Não quebra a imagem de Deus, jovem. Não bata da mágica de Deus, moço. Não estupre a imagem de Deus, rapaz. Não violente a imagem semelhança de Deus. Os céus não têm a terça parte dos danos. Deus não prontificou-se a criada novamente. Sabia em quem Deus pensou? Para ocupar esse sublime lugar. Deus pensou em mim e em você. Os campinhos fecharam ele. Mas em Deus, capítulo 10, tem essa declaração linda. Só se eu estiver equivocado. Mas agora, nós entraremos pelo novo e vivo caminho. Que ele nos abriu, rasgando o véu de alto, a baia. As portas do céu está te esperando para cantar as dançóias e das diárias. As portas do céu está te esperando para cantar as dançóias e das diárias. As portas do céu está te esperando para cantar as dançóias e das diárias. Moça, não negocie sua mocidade. Jovem, não comercialize seu potencial. Diabo quer acabar com sua vida. Diabo ele não tem interesse nenhum em te promover. O diabo ele te promove só até você comer o fruto. Depois ele te deixa destruído e abandonado. Mas o nosso Deus é o primeiro a entrar no esconderijo do seu coração. E dizer, passei no poço. Dizer para Lázaro, saia para fora. Se você quer aceitar Jesus. Fique no seu lugar. Fique no seu lugar. Fique no seu lugar. Mas se você entende. Fique no seu lugar. Se você cogita. Fique no seu lugar. Fique no seu lugar. Fique no meu lugar. Fique no seu lugar. O seu lugar. Se vocêーん. Entende que Jesus te ama. Se você reconhece o que Ele fez por ti. E quer entregar a sua vida para Jesus. Aonde você está. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Levante a sua mão. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. E ainda não recebeu Jesus. Você que não vem da igreja. Que não tem participado de cultos. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Levante a sua mão. Que eu quero orar pela sua vida. A irmã. Será que tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Levante a sua mão. Eu não sei se aquela moça da igreja. Lá atrás ela está com a mão levantada. Será que tem alguém do meu lado esquerdo que quer entregar a sua vida para Jesus? A boa moça ou jovem. Você tem um valor para Deus. Você é um precioso para Deus. O meu lado direito tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Essa moça. Acompanhe ela até a frente por favor. Será que tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Qual que é o seu nome querido? Dê-se. Será que tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Mais alguém? Há vindo uma família. Uma coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Glória a Deus. Graças a Deus. Seu nome querido. Deixa eu ver. Estão entregando a sua vida também para Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Está vindo uma moça. Pois é linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual que é o nome de você? Glória a Deus. O Paulo está entregando a sua vida para Jesus. Qual que é o seu nome? Carol. Carol está entregando a sua vida para Jesus. Será que tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Você vê que não existe uma relação de força. Porque quem convence é a palavra. E Deus. Ele é poderoso para reservar lugares espirituais para nós. A Bíblia diz que ele pega o pobre. E o necessitado. O montulho do pobre. E o faz aceitar em lugares de príncipes e regras. Quero que a igreja estenda as mãos para mim. E eu quero pedir para o pastor fazer essa oração e eu vou embora as minhas mãos. A igreja com as mãos levantadas. Você que está feliz pela vida dessas pessoas que estão se unindo para cantar conosco no céu. Dê uma glória a Deus para esse que está feliz mesmo. Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está diante do teu altar essas pessoas que se curvaram diante da tua santa palavra, diante do verbo. Mas em que ele, em que neste momento, aquelas mãos lindas e poderosas do Senhor, seja sobre as mãos desse teu filho. Abençoando essas pessoas que te curvaram. E espontaneamente te aceitaram como o único Senhor e Salvador da sua alma. Pai, querendo, obrigado. Porque hoje essas vidas estão sendo resgatadas. Estão sendo secortiradas de um lugar para ser colocado em outro, muito importante. Espere o nome deles no livro da Cripa.